Uma violenta explosão sacudiu o centro da capital do Líbano, Beirute, na hora do rush. As primeiras informações da praça Sassini, uma área de maioria cristã, davam conta de que oito pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado e não se sabe ao certo qual foi o alvo. A bomba explodiu na rua em que funciona o partido Falange Cristã, de oposição ao governo sírio. Este foi o maior ataque em Beirute desde 2008. Testemunhas dizem que a explosão foi ouvida a vários quilômetros de distância e chegou a quebrar vidraças de diversos prédios na região. O atentado acontece no momento em que as tensões no Líbano estão crescendo por causa do conflito na Síria. Testemunhas dizem que oito pessoas morreram em que as tensões no Líbano está 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 Obrigado.